Você foi como droga, do nada viciei Mexeu de um jeito foda, mais foda é esquecer Do jeito que cê faz, o fogo que cê traz Me desmontou demais, vai, vai Mas tu também quer mais, tá na sua cara, vai Tá com saudade da sentada Tá querendo cavalgada com vontade, tá, tá com vontade, tá Tá com saudade da sentada Tá querendo cavalgada com vontade, tá, 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 tá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você foi como droga, do nada viciei Mexeu de um jeito foda, mais foda é esquecer Do jeito que cê faz, o fogo que cê traz Me desmontou demais, vai, vai Mas tu também quer mais, tá na sua cara, vai Tá com saudade da sentada Tá querendo cavalgada com vontade, tá, 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 tá Tá com saudade da sentada Tá querendo cavalgada com vontade, tá, 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 tá Tá com saudade da sentada Tá querendo cavalgada com vontade, tá , tá, 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 tá Vai, 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 vai Tá com saudade, tá com saudade E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso dos tutores e adquirir as nossas roupas Entre em dançar.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Vai, vai, vai